E o governo federal decidiu zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas, mudança que passa a valer já a partir de janeiro. A portaria foi publicada agora de manhã no Diário Oficial. Juliana aqui de volta com os detalhes. Ana, antes a alíquota era de 20% para importação de revólveres e pistolas. Agora foi zerada. O governo deixa de cobrar o imposto sobre importação dessas armas. A decisão não atinge espingardas e carabinas, por exemplo, que continuam com a alíquota de 20%. A medida já tinha sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, em várias situações. Em junho, por exemplo, durante um discurso em que dirigiu palavras a policiais militares, o presidente Bolsonaro lembrou que não era possível importar armas de uso individual sem imposto de importação. Agora de manhã, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto em uma rede social segurando uma arma e ele disse que a medida entra em vigor no dia 1º de janeiro. Em abril, o presidente Bolsonaro revogou portarias que tornavam mais rígido o rastreamento, a identificação e a marcação de armas e munição e não foram criadas novas medidas para rastreamento de armas. Ana. Ok, obrigada, Juliana. Ana.